Na região do centro de Moçambique, na província da Zambésia, distrito de Mopeia, o projeto Boêmia, financiado pela UNITAID, espera contribuir para a redução da malária através da administração da Ivermitina em Humanos e Animais. Este projeto é implementado pelo Centro de Investigação em Saúde de Maniça, CISM, sob liderança do Instituto de Saúde Global de Barcelona, ISGlobal. Atualmente, são necessárias novas ferramentas de controle vectorial que poderão contribuir para a erradicação da malária, num contexto em que aumentam os casos de resistência dos mosquitos aos insecticidas. No interior do posto campo, acompanhamos a equipe de saúde animal no povoado de Coerelo, em Mopeia. Há dificuldade das vias para ter acesso a estes pontos. Aqui, antes de iniciar com os trabalhos do campo, a equipe reúne-se com os beneficiários. E, de seguida, acompanhamos o processo de administração da vacina nos animais. Espera-se que, se a Ivermitina for administrada de forma massiva em humanos e animais, haverá uma redução da população de mosquitos responsáveis pela transmissão da malária, o que poderá, igualmente, reduzir a malária na comunidade, e, neste caso, o distrito de Mopeia. Logo ao amanhecer, a equipe de etomologia fez-se ao campo para a recolha de larvas, mosquitos nas comunidades, com envolvimento comunitário. Neste processo, é usada armadilha humana e CDC, com vista a trair os insectos durante a noite. Já no laboratório, é feito o acompanhamento do crescimento das larvas colhidas no campo, junto ao mosquito adulto. Acompanhamos esta equipe na Administração de Medicamento, Bairro, 25 de Junho, na sede do distrito de Mopeia. Esta campanha foi antecedida pela realização de um censo a nível de todo o distrito, cujo propósito era conhecer a realidade sociodemográfica do distrito, o que permitiu à realização, no mês de novembro de 2021, uma cerimónia de randomização, que consistiu na seleção aleatória de bairros ou grupos que serão abrangidos pela campanha, e, no mês de fevereiro de 2022, o início da campanha de Administração Massiva de Medicamentos. Moçambique é um dos países mais afetados pela malária. Com a adoção de novas ferramentas de controle vectorial, espera-se que um dia seja possível reduzir o peso da malária no país.